Música O campeão mundial do UFC José Aldo está de volta a Manaus. Este ano ele será homenageado por uma escola de samba. Agora à tarde José Aldo reforçou o desejo de um dia poder lutar em sua terra natal. Em coletiva imprensa o prefeito falou da possibilidade de Manaus sediar um evento de UFC. Segundo Arthur Neto, esse sonho pode estar cada vez mais perto de virar realidade. Eu tenho a impressão que a confiança passada pelo José Aldo e pelo Dedé Pedeneiras deixaram a mim, ao mestre Oswaldo, a todos nós muito seguros do que vai acontecer. Porque eles fizeram um campeonato, um torneio do UFC em Fortaleza em condições talvez mais precárias do que aquelas que a gente possa oferecer no Madeu Teixeira. A última luta com o zumbi coreano rendeu a José Aldo mais que a reconquista do cinturão. O campeão mundial agora se recupera de uma lesão na perna direita. Mas isso não impediu o amazonense de voltar às origens. Eu acho que nem que eu vinha igual um saci pulando só com uma perna. Eu estarei aqui ao lado do prefeito, ao lado do nosso governador, apoiando para essa luta que trazer o UFC aqui. Eu logo receber o carinho dos fãs da escola de samba também que está me homenageando agora. Quem também veio a Manaus foi o treinador de Aldo. Para Dedé, Manaus é mesmo a terra de campeões. E um evento assim só reforçaria essa ideia. Manaus tem dois corações, um ele bota no peito, outro ele bota na luta. Porque o pessoal tem uma raça absurda, o pessoal daqui. Sempre foi assim. Eu recebo atleta daqui, da época eu só dava aula de jiu-jitsu e botava os atletas para competir no jiu-jitsu. Obrigado.